Centenas de pessoas escolheram sair de casa cedo neste feriado de 7 de setembro. Estão aqui, na Avenida Ministro Vitor Gonder, a popular Beira Rio de Itajaí, para participar ou mesmo prestigiar o tradicional desfile cívico. Estudantes, professores, servidores públicos, diferentes entidades e classes formam pelotões que marcham neste momento na avenida. O desfile iniciou às 9 horas deste sábado e deve ser encerrado com a apresentação dos clubes motorizados e CTGs. De Itajaí, Karine Mendonça para a TV Diarinho.